Com oito gols se fizeram, nunca distância o martilheiro para bater o pênalti, pode diminuir o marcador, Grêmio de Maringá veste a partida por 2 a 0, Rafael Xavier, pé direito, goleiro Neto concentrado, foi na Xavier, bateu, defendeu o goleiro Neto. É o Gênio Neto, mergulhando ao canto esquerdo, espalmando, tocar a bola para escanteio.